E eu sou o Ikrojo, eu tô aqui no jogo chamado Floor Kids novamente Vou continuar aqui a série como eu prometi a vocês E é isso aí mano, bora começar aqui, bora continuar aqui a história Mano, eu acho que hoje dá pra finalizar, sério, tipo, mesmo Bora tentar aqui, ó o estúdio Eu tenho quantos? Eu tenho 71 já, ó Eu só preciso de todos os personagens agora, deixa eu dar uma olhada É aqui no triângulo, né? Tá carregando Ó, eu tenho, eu tenho o Nugi, a Scribbles Ah, falta o Olive, a Rukus Faltam 3 personagens, a Raquete É, faltam 3 personagens, vamos lá Eu liberei, liberei, bora liberar esse carinha Qual era o cara que eu tava sendo muito bom? Eu acho que era a Raquete, ai não, era a Bizi, era a Bizi Acho que foi a última que eu liberei, eu tenho quase certeza que foi a última E é isso aí mano, bora, bora tentar aqui Yeah Continuar, de boa Eu tô tranquilo, eu tô jogando bem tranquilo aqui pra tentar ser bem original Eu acho que tipo, se eu for na batidazinha Dá um rock, fazer um power movezinho Power move, outro power move Mano, eu acho muito da hora esse aqui Foi de boa Muito bom, muito, muito bom Aê mano, um saltozinho aqui Ah, é só esse aqui que ela faz, ó Qual que é o nome? Fred and the Needle Top Rock Nossa, é tão bonitinho mano, os frizzes dela, é muito da hora A minha é que esse jogo tem que prestar muita atenção Porque é na batidazinha, então fica meio difícil de comentar Mano, olha como é da hora, eu nunca vi tipo, um jogo, tipo 2D nesse estilozinho, tá ligado? Boa, 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 ó Atitudezinho, pontozinho Ó Ó Até que eu tô bom mano 95% um erro Tá perfeito É mano Posezinha, ó, 4 Será que eu liberei ele? Eu nem vi se eu tinha liberado, eu passei muito rápido É, eu acho que eu liberei, eu nem vi Mano, eu vou voltar aqui, ó Porque eu realmente acho que eu ganhei um novo personagem É, eu ganhei raquete, ó Bora, bora, bora Nossa, esse aqui só tem dois mano Meu Deus Vou usar logo a raquete Porém, eu não tinha raquete não Acho que eu tô louco Acho que eu vi no começo do vídeo como se eu tivesse visto Eu tava confundindo Eu tava achando muito Posezinha Vamos lá, vamos ver, ó Eu quero testar tudo Nossa, não é muito da hora não esse aqui Porque eu não gostei muito do jeito dela não Eita, diabo Frieza, frieza, frieza Nossa, mano, os frizzes dela Eu... Achei ela mais ou menos É bem diferente o jeito que ela dança, ó Mas é legal Até que é legalzinho Bora ver o flip dela Ela dá um mortalzinho pra frente, ó Bora descer Top rock, top rock, top rock, top rock Tá, ó Eu quero entender, ó Vamos ver, ó Eita Nossa, esse é muito complicado Ó, vamos lá Vamos descer, ó Six Step Shootouts Six Step Frieza, frieza, frieza Nossa, os frizzes dela é muito... Meu Deus Até que é da hora Power Move Ah, é verdade Eu não fiz nenhum Power Move Nossa, esse aqui é da hora Helly Spin Tombstone Nossa, os Power Move dela é da hora, pelo menos Nossa High Flares Frieza, frieza, frieza Pelo amor de Deus Frieza Ah, perdi Mano, ela manda Halos Que da hora High Flares Top rock, top rock, top rock Pelo amor de Deus É, até que tá ainda bom Ué, ó Pã, 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 pã Essa, 35 Tá, tá de boa, mano Tá de boa É, duas estrelas de novo Mas pelo menos eu testei ela Tá aí, ó, todos os movimentozinhos dela Será que eu fiz tudo? Pera, eu liberei o outro personagem, né Ai não, tá aqui, ó Eu tava indo no canto errado, eu acho Que foi quase 5 estrelas 5 estrelas Nem lembro de ter fechado 5 estrelas tão Ah, deixa eu ver logo o que que falta Testar a dela Ó, pelo que eu tô vendo dela aqui A única coisa que tá faltando É um... É um... É um downstep Que é o footwork, né Falta dois personagens Eu vou jogar aqui, ó Acho que se eu conseguir mais um negocinho Acho que dá de boa Mas aqui ela é muito ruim, mano É, quer dizer, quer dizer Não é que ela é ruim, mas eu não gostei muito do estilo dela, não É mais estranho o toprock dela, mano Tudo... Sei lá, não sei Sempre ganha atitude Bora dar um downrock Ó, vamos ver Shootouts Esse que é o mais básico, como eu expliquei já Kick out switch The super warm Fala meu Deus Freeza, freeza, freeza Boa Boa Ah, esse aqui é bônus de variedade Ah, sempre muda ali, ó Só vai, só vai, só vai, só vai É da hora fazer isso aqui, ó Na real Nossa Fechei 95, mano É Ó, acho que é assim, ó Deve ser da hora Nossa, mano Ó, pro outro lado aqui, ó Nossa, mano Pelo menos os power moves dela é muito da hora Freeza Freeza Ela demora um pouco pra freezar, na real Será que isso tem a ver com personagem? Acho que sim Sim, pá, mano Power move, power move, pelo amor de Deus Eu gosto que vai fazer isso aqui, ó Uns relo Uns relo espinhãozinho, ó Da hora, mano Eu vou fechar 100%, 100% 100% isso aqui Foi real, ó 200%, mano Aê É 5 estrelas, por favor, né 5 estrelas, meu amigo Ai, liberei ele Ou live Mano, só falta um personagem agora 78 mil, mano Foi muito bom Tá aí, ó Era o kick out switch Que eu não tinha Ah, eu tenho que usar o novo personagem, ó Pode crer Eu vou usar ele agora Eu esqueci o nome desse outro Do outro que tá faltando Olha que da hora a roupinha dele, ó Tá Ele tem um salsa rock É todo Ó, que da hora Esse aí, ó Esse aí, eu gostei, ó O eagle rock Vou ver o mortalzinho dele Olha, ele dá um mortal pra trás, ó Nossa O jeito que ele freeza Que da hora Mano, ele freeza muito massa Doido Pai, mu Pai, mu Pai, mu Pai, mu Vai Nossa, 19 Mano, o cara é Mano, que da hora Mano, eu acho que esse é o personagem Que eu mais gostei Head swipes Esse eu peguei Esse eu peguei Menos 4 estrelas Ah, é verdade Eu não fiz isso Rushing hop Coffee green day Pau, 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 pau Acho que eu vi todos os powers dele Vi Down rock, down rock Eu quero down rock Six step Rushing hop Ah, pau, 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 pau Ah, fui quase, mano Eu não sei se eu fiz todos os down rock Freeza Freeza Esse aqui é o que eu mais gosto O elbow freezinho, ó Eu adoro fazer esse freezinho, mano É muito bonitinho O estilozinho dele, tá ligado Só vai, só vai, só vai 2 1 Só foi 4 estrelas 100% Mano Que é isso 10 mil pontos, mano 3 estrelas Ah, mano Eu iria de novo Porque Eu iria de novo É o Rukus, ó Faltam só 2 peças dele, mano Eu acho que eu consigo Nessa próxima aqui eu consigo certeza Só só rock Kick rocks Acho que eu fiz todos dele aqui Pelo menos São 16, é, fiz isso Bora nessa aqui Eu vou com o live mesmo Eu gostei muito dele, mano Os freezes deles Power move É muito da hora Ah, mano Ainda tá faltando, mano Bora Só vamos, só vamos, só vamos Até conseguir, né Por favor Tô nem aí, mano Vou começar com o power move aqui Ó Pum Ah, foi no final, mano Perdi Perdi o freezinho Odeio quando eu perco essas paradazinhas de Freeza, freeza, freeza Pelo amor de Deus Boa Eu quero muito finalizar hoje, mano Tem que dar, mano Live aí Eu acho que é fácil esse Vamos lá Nossa 93, ó Mas foi tipo Olha essa aqui Pô, isso aqui Mano, eu tenho que fazer mais downrock dele Porque eu tô vacilando Freeza, freeza, freeza Pelo amor de Deus Boa É que tem uns freezes que demoram um pouquinho pra ele subir Boa 2015, mano, ganha muito ponto Se você for no firezinho, ó Você ganha muito ponto Top rock, top rock, top rock Boa, 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 boa Só vai, só vai, mano Freeza, freeza, freeza Quase que não foi, mano Mas foi Agora Ah, mano Vacilei demais Ah, mano Vai lá Libera a carta aí Ah, graças a Deus, liberou Agora é o que eu mais queria, mano No jogo Vamos finalizar isso hoje Mano, dá pra ganhar 15 estrelas aqui Que nem as outras Toda pra ganhar 15 estrelas Eu realmente não sei Eu vou com um novo personagem Claro, né O Rukus Eu acho que ele é um dos melhores Assim, ele é bom em duas coisas Ele é muito bom em power E Freeza, ó Vamos lá com o Rukus Esse novo grupo de dança É a sensação do momento Este ano A cidade tá recebendo O Encontro da Paz E várias delegações Vieram de longe Para participar Os organizadores Querem mostrar os talentos locais O Floor Kids Acabaram de ser convidados Para dançar Na cerimônia de encerramento Ah, o Floor Kids É a crew Agora que eu me liguei, ó Limpe sua mente Quando o palco ficar maior E as luzes mais brilhantes Haverá medo Medo é um forte inimigo Quando muito estiver em jogo Busque forças dentro de si Foi para isso que você treinou Confie nas suas habilidades Quando se trata do medo A única batalha que você deve vencer É a que acontece dentro de você Aí tem a crewzinha ali, ó Toda de boa ali, ó Todo mundo juntinho, ó Vamos lá, né, mano Bem-vindo ao Encontro da Paz Nossa, mano Olha o tanto de cara Tá Vamos lá Ó Charlie Rock Tá Two Rock Indie Step Battle Hop Ah, até que ele faz uns daorinha Freeze, vamos lá, freeze Don't Rock, Don't Rock, Don't Rock Ah, não fiz Ó Esse é Around Ah, não, mano Eu caí Com o personagem, sério Around the World Isso é Zuda Spin É, ele não é bom não É, mesmo, hein Coisa, vamos lá Ó Head Spin Nossa Two Thousand Air Flare Nossa, meu Deus, mano Meu Deus Não, é difícil É muito difícil Eu quero Eu quero fazer todos, pelo menos Concentração Don't Rock, Don't Rock, Don't Rock, Don't Rock Ó, vamos lá Power Move Mano, ele faz Que da hora Ele, mano Eu adoro esse Power Move aqui, ó A Night Crack Mills É muito da hora Vamos lá, freeze Main Flag Air Chair Top Rock, Top Rock Pelo amor de Deus Só vamos, só vamos, só mano Don't Rock, Don't Rock, Don't Rock, Don't Rock, Don't Rock, Don't Rock, Mano Foi, 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 foi Mano, é muito confuso 73, 7 erros Tá, tá de boa Nossa, mas quando você não erra nada, mano Você ganha 10 mil pontos Comparado com 2.500 Bring the Rockles Ó Foi tudo Eu tenho todos os personagens agora, né Eu vou com o Live Que é o, que eu acho que é o que eu mais gostei Mas na próxima eu vou testar mais o Rockles Que eu Essa música, mano Bora, dá um rockzinho Mano, eu vou tentar Mano, eu acho muito da hora o efeitozinho Tipo, quando você Quando você tá tipo Ah, se você fazer Meu Deus, que foi isso? 75, pelo menos, né Eu tô muito confuso Só vai, só vai, só vai, só vai Tô quebrando o Flow, mano Do coisa Mortalzinho, mortalzinho, mortalzinho Ele fez power move, mano Tá doido o personagem Ah, mano, 49 mil, mano Pior que o negócio é mó difícil Power move, power move Meu Deus, mano É a coisa mais confusa Sério mesmo Nem entendo o que tá acontecendo É Tá aí, ó Legal Isso é triste, mano Vamos lá Última Mas, assim Tipo, eu não finalizei Porque tá tudo, né Só tem, acho que uma Que tá 15, 15 É a esquina Tem nem condição, mano É muito difícil Eu tenho que ficar muito pro Nesse jogo Tá, eu vou jogar com o Rookus Dessa vez Porque, né Ganhei pelo menos 3 coroas E o que? Eu nem vi Pá, 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 pá Pá, pá Bonsariedade Pá, pá Pá Espinzinho Meu filho, tô fazendo Airflarezinho, ó Perfeito, mano É mó da hora O estilo desse personagem Você fica só no coisa Será que ganha muito? É bom quando você, tipo Ganha 100% Vamos lá Meu Deus 79, pelo menos Eu não sei, mano Eu tô muito confuso Tá, foi o Power Move Eu não posso perder os Fire, mano Porque, tipo, os Fire salva muito Freeza Freeza, pelo amor de Deus Eu sempre faço, tipo, variaçãozinha, né A boa Dá um rock, dá um rock, dá um rock Vamos lá, mano 70 mil, por favor Começa Aqui só um Power Movezinho, ó Só foi, só foi, ó Mano, eu não entendo realmente o ritmo Não tem nada de repetição Meu Deus, eu fui pior do que a primeira 47, meu Deus 15 erros Foi 1 estrela 3 estrelas ainda Ah, eu fui bom em quê? Fui bom na variedade Não tem mais nada, mano Não aconteceu nada Eu pensei que quando eu terminasse, tipo Ia acontecer alguma coisa Eu acho que, tipo Só vai acontecer alguma coisa 15, 15, 15, 15, 15 Eu vou ganhar liberar alguma coisa, pelo menos Vamos ver se eu fiz todos os passos De todos os personagens, ó Vamos lá É, mano A crew todinha Tenho todos os passos de todos, ó O jogo é muito bom, mano Foi muito bom jogar, tipo Fazer essa sériezinha aqui, ó Tem um 82 Só vai ser, tipo, uns 38 É isso aí, mano Basicamente é isso aí mesmo, ó Muito da hora o jogo, tipo Eu só tinha visto um jogo Tipo, de Break Que era o B-Boy Que era um jogo de PS2 Mas, tipo Joguei pouco dele E esse aqui foi o jogo mais atual Que eu vi Que é o Floor Kids Que ele é pra Switch Só que ele veio também pra Steam, né Mas, então é isso Esse foi Floor Kids, mano Muito obrigado por assistir até aqui Obrigado por assistir Acompanhar a série Obrigado se você, tipo Gostou da série Gostou de ver eu jogando aqui Esse jogo Eu gostei bastante Gostei de ter conhecido E jogado com vocês Então é isso Muito obrigado E tchau 1, 4, 3, 2, 1